Investidores, a Shine Link está sendo cotada a 5 dólares e 98 centavos nesse momento, ela está abrindo a semana com uma queda de 0,75% e eu vou trazer para vocês esse vídeo com base na ação de preço mais recente, quais são as minhas perspectivas para o Token Link nesses próximos dias e semanas, o que eu espero para esse segundo semestre e qual o nível de preço que o Token Link pode atingir lá no próximo ciclo de alta. Aconteceu uma coisa engraçada nessa semana que um inscrito aqui do canal me procurou lá no Instagram, ele fez o recorte de um vídeo de um analista falando que a Shine Link vai bater a casa dos 300 dólares nesse próximo ciclo de alta, então a gente vai falar disso também, o que eu estou esperando lá para 2025 em relação a preço por unidade do Token Link. Bom, o curto prazo investidores não é nada animador ainda, tenho compartilhado com vocês que nós não estamos vivendo um período de realizar lucros, a menos que você seja um trader ou que você abra operações em short, isso também já é um comportamento mais perfil trader. O fato é que a Link nessas últimas semanas chegou a fazer uma mínima aqui na casa dos 4 dólares e 87 centavos e ela acabou configurando com isso um canal levemente de baixa aqui. A gente tinha um canal que era mais horizontal, um canal lateral até algumas semanas atrás, mas depois dessa agulhada a gente já consegue enxergar aqui esse canal deixando topos descendentes e fundos que vão também se renovando para baixo. Então se você estiver de bom humor, quem sabe você consiga enxergar aqui um canal mais lateral, agora se você estiver mais malvadão você vai enxergar aqui um canal de baixa. O fato é que a Link vem se sustentando bem ainda durante esse ciclo de baixa, apesar dela ter feito aqui uma correção que já atingiu a casa dos 91%, desde lá de 12 de maio do ano passado, que é lá mais de um ano já, que ela vem sempre circulando dentro dessa mesma faixa de preço aqui, que ela se encontra atualmente, a casa ali dos 6 dólares. Então a gente lê, a gente faz uma leitura que nessa casa aqui entre 5 dólares e 50, 5 dólares, começa a entrar bastante fluxo compradora aqui e que vai sustentando o preço da Link lá para cima. E ao mesmo tempo, quando ela atinge aquela casa próxima dos 8 dólares e 50 por ali, ela começa a sofrer pressão vendedora. E aí a gente já lê que o mercado não está aceitando esses níveis de preço, por isso ela formou esse range meio lateral, meio descendente aqui. O fato é, investidores, que eu tenho compartilhado com vocês, que ainda faço uma leitura de que a gente deve ter um segundo semestre com as altcoins especialmente sofrendo uma pressão vendedora que deverá levar o mercado à sua capitulação. Eu estou mostrando para vocês aqui o comportamento semestral do mercado de altcoins excluindo a Ethereum e a gente tem, a gente já vem aí de 5 semestres com um movimento que está se repetindo fidedignamente, esse movimento aqui, ele está se repetindo exatamente como aconteceu no último ciclo e para esse semestre a gente tem aqui uma situação de, uma sugestão na verdade, de que a gente pode ter quedas. E provavelmente se essa queda vier, deve ser a última, se tudo permanecer constante, se a gente não tiver crash nos mercados tradicionais, se a gente não tiver uma bomba nuclear explodindo em algum lugar do mundo, essa talvez deva ser a última oportunidade que a gente vai ter de acumular criptoativos a bons níveis de preço ou a níveis de preço excelentes para esse próximo ciclo de alta e isso deve levar então o mercado à capitulação. Se você não sabe o que é capitulação, esse é um termo militar, quando acontecem confrontos assim entre exércitos, quando um exército joga toalha, quando ele desiste, quando ele se rende, fala-se que esse exército captulou. E o mercado financeiro também assumiu esse termo e ele sempre vem à tona quando a gente tem uma situação em que os preços dos ativos começaram a cair, 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 as pessoas começaram a vender, 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 vender e aí chega um ponto que tipo assim, o mercado desiste, quem já está com um saldo muito negativo aceita a perda temporária e não vende mais e aí o mercado encontra um fundo, é o fundo da capitulação, é quando o mercado se rende e fala, já caiu, eu desisto, agora já cheguei até aqui, aqui eu vou ficar e não vou vender, o mercado para de vender, é aí onde ele começa a subir novamente e zera o ciclo, ele receta o ciclo. Então, eu acredito que isso deva acontecer nesse segundo semestre aqui, por isso a gente segue monitorando esse nível aqui para a Shine Link dos 3 dólares e 44 centavos, isso dá uma margem de desconto em relação à cotação atual aqui na casa dos 42%, esse nível se a gente olhar aqui, eu trouxe para um time frame semanal, ele tem confluência com esses topos que foram deixados aqui no time frame semanal, está vendo? Esse nível dos 3 dólares e 50 era um nível que estava, onde o mercado estava rejeitando o preço da Link em um passado recente, está vendo? Ela chegou a formar uns topos até um pouco mais altos aqui, mas ela voltou para dentro desse range lateral aqui, até que ela se projetou e foi lá fazer, formar a máxima do ciclo de alta. Então, aqui, investidores, a gente tem um suporte bem importante e esses suportes fortes do time frame semanal, eles acabam atuando como se fosse um imã para o preço, parece que o mercado fica chamando o preço do ativo para voltar a retestar aquela região. Então, eu monitoro oportunidades de compra de Link ainda nesses níveis ali da casa dos 3 dólares e 50, eu acredito que pode ser aquele tipo de oportunidade excelente que eu estou falando. Acredito que oportunidades de acumulação dentro desse nível aqui em que a Link se encontra atualmente também podem ser aproveitadas e quem estiver acumulando Link já nesse momento vai colher um excelente resultado lá quando a gente já estiver no ciclo de alta. a gente já vai falar aqui dos alvos que a gente tem. Contudo, você comprar nesse momento, comprando nesse momento você ainda pode passar um calorzinho aí e tomar, quem sabe, uns 40, 50% de saldo negativo nas compras realizadas atualmente porque eu estou ainda projetando quedas para esse mercado nesse segundo semestre. Para aí sim, a partir do semestre que vem, a gente começar a ver movimentos de recuperação mais sustentáveis e mais definitivos, vamos assim dizer, à medida que a gente também vai se aproximando lá do halving do Bitcoin, que tem uma influência cíclica nesse mercado. Então, bom, a situação aqui de momento é essa, continuo monitorando oportunidades de acumulação a níveis de preço mais abaixo e a gente segue com aquele nível dos 8 dólares, 8 dólares e 50 como uma região bem, uma resistência bem importante para a gente acreditar que a Link pode reverter esse cenário, ela precisa formar um pivô de alta acima desses 8 dólares e 50 aqui, aí a gente teria um sinal claro de que essa tendência está sendo revertida, certo? E aí já olhando lá o próximo ciclo de alta, investidores, eu sigo monitorando aqueles níveis que já cheguei até a compartilhar com vocês aqui, eu tenho o primeiro alvo para a Link lá na casa dos 67 dólares, considerando o supply futuro dela já, levando em consideração as emissões de novos tokens que vão acontecer até julho de 2025, eu acredito que ela pode atingir a casa dos 67 dólares com um market cap de 47 bilhões de dólares e em uma projeção até mais otimista, eu monitoro aqui essa casa dos 99 dólares, eu acho que a Link pode atingir a casa lá dos 99, 100 dólares e isso iria proporcionar para ela então um market cap de 71 bilhões de dólares. Eu tenho um nível aqui que segue ali monitorado, mas ele é mais para a gente ter uma referência em termos de grandeza de market cap, que seria o nível dos 200 dólares com market cap de 207 bilhões, mas particularmente não acredito que a Link chegue lá, tá? Se chegar, maravilha, mas vai ser uma grande surpresa pelo menos para mim, isso porque ela teria que atingir um market cap 10 vezes maior do que o que ela atingiu no último ciclo de alta, tá? Se a gente ver aqui, o último ciclo de alta da Link, ela fez um topo em relação a market cap lá na casa dos 20 bilhões de dólares, lá em maio de 2021, tá? Hoje ela está aqui com um market cap de 3 bilhões de dólares, 3 bilhões e 200 milhões de dólares, então a gente acreditar que no próximo ciclo de alta ela vai sair da casa dos 3 bilhões para ir lá para a casa dos 200 bilhões, talvez seja algo em que a gente está forçando demais a análise, né? E aí essas projeções podem não se cumprir. Por isso que eu faço as projeções um pouco mais com o pé no chão e projeções realmente factíveis, né? Para a gente ter uma boa referência de realização de lucro no ciclo de alta. E muitas das projeções que vocês veem por aí, investidores, os caras não consideram isso aqui, tá? Eles não consideram o tokenomics, eles não consideram a quantidade de tokens que circula ou que estará em circulação no próximo ciclo de alta. E é por isso que essas projeções, por exemplo, de Link a 300 dólares, cara, é muito difícil, muito difícil de rolar, tá? Por isso que tem muita gente que, por exemplo, coloca dinheiro naquela Shiba Inu e fala, ai, mas se a Shiba Inu atingir 1 centavo de dólar, eu vou ficar milionário, cara. A Shiba Inu custa 0,01 centavo de dólar. Se ela chegar a 1 centavo de dólar, eu fico milionário. Só que, cara, ela nunca vai chegar a 1 centavo de dólar com a quantidade de tokens que ela possui. Se ela chegar a 1 centavo de dólar com aquele tokenomics, ela vai ser simplesmente o ativo financeiro mais valioso do mundo, mais valioso que uma Apple, mais valioso que uma sal de aranco, mais valioso que o Bitcoin, vocês acham que isso vai acontecer? Jamais vai acontecer, a menos que eles queimem 90% dos tokens e se vocês verem aí um projeto cripto queimando 90% dos tokens, significa que algo de errado acontece com esse projeto, tá? Então, é por isso que a gente sempre considera essa matemática aí pra fazer projeções mais assertivas, assim como eu fiz no último ciclo e, cara, muitas das minhas projeções foram no alvo, tá? Então, a gente segue monitorando aí o mercado e eu volto a trazer a análise da Link aqui no canal nos próximos dias, convido você que é novo a se inscrever pra que você possa continuar acompanhando essas atualizações e de todas as outras criptos que eu compartilho por aqui, certo? Um forte abraço a todos, não esqueçam de deixar o like, até a próxima!